Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele vai apontando, fazendo aquelas medidas, ó Olha aqui meu amigo Eduardo de Diadema, olha aqui, ó Aqui quem tá falando é o Maís de Itapipoca, ó Olha só aqui, ó, o jogo vai ser assim, ó, bola aberta Olha aqui, ó, bola aberta, um palmo aqui, ó, marcadinho aqui, ó, um palmo aqui, ó Marcadinho aqui, ó, as bolas tudo no canto, tudo marcado, ó Tanto as vermelhas, como as amarelas, tudo marcadinho aqui, ó Bola aberta, aqui, ó, aqui, ó Num pau da goiaba, bola branca no meio Tudo normalzinho, ó É, pode trazer o baianinho pra cá, aquele que a gente joga, viu Num pau da goiaba É, de cem mil abaixo tem um jogo, viu De cem mil abaixo tem um jogo, num pau da goiaba, aqui em Itapipoca O jogo que você quer, ó Bola aberta, ó, tá aqui, ó, tudo normalzinho aqui, ó Beleza, meu filho? Tô fazendo esse vídeo aqui pro Brasil todo ver Como não é bola fechada, é bola aberta Pode descer pra cá, Baianinho de Mauá, Eduardo de Diadema E qualquer um do Brasil nesse joguinho aqui, pode vir qualquer um, viu Até o seu lourinho, que se a gente tem que ir pra cá rogar num pau esse jogo aqui Pode vir também, viu Eu tô aqui esperando aqui em Itapipoca, viu Só pra explicar como é que é o jogo Tá aqui o vídeo aqui, pra explicar como é que é o jogo Tchau, tchau